Música Por que tens escolhido este caminho? O caminho estreito e difícil Tens andado por tua livre escolha Tens tomado decisão muito preciosa Este caminho é o caminho da salvação Que gloriosa decisão, irmão, tem feito Porque nestes momentos de decisões Uma vasta porção dos céus Espera por ti Tua escolha é precisa Correta e correta É o caminho que leva à salvação E isso por si mesmo é o que fará cumprir A tremenda vitória no amor divino Este caminho é o caminho da salvação Que gloriosa decisão, irmão, tem feito Porque nestes momentos de decisões Uma vasta porção dos céus Espera por ti Este caminho é o caminho da salvação Que gloriosa decisão, irmão, tem feito Porque nestes momentos de decisão Porque nestes momentos de decisões Uma vasta porção do nosso céus Ou seja, espera Que gloriosa decisão E esse caminho é o caminho da salvação E esses momentos de decisões